Você assiste agora a Lego News. 58 processos legislativos na pauta para apreciação dos deputados estaduais nesta quarta-feira, 13 de novembro. Comissão de Direitos Humanos se reúne para deliberar processos em andamento. E veja também o projeto de incentivo ao cicloturismo na rota Caminho de Cora. É agora no Lego News. Boa noite. Processos em tramitação na Comissão de Direitos Humanos foram apreciados em reunião desta quarta-feira, 3 de novembro. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa da Lego, deputado Rafael Gouveia, fez a distribuição de 11 matérias. Outros cinco processos foram deliberados na comissão. Destaque para aprovação de matérias do deputado Júlio Pina, sobre curso de preparação para aposentadoria, Cairo Salim, que cria política da mulher qualificada e valorizada, Leda Borges, política estadual para a população migrante, e Paulo Trabalho, sobre campanha de combate a golpes financeiros contra idosos. Fizemos a sessão para poder apreciar alguns projetos que já estavam aptos à votação, outros para poder distribuir para os deputados fazerem a relatoria, e logo, logo vamos marcar outra sessão para poder zerar a pauta da nossa comissão, e liberar para que esses projetos possam ir a plenário, e ser apreciado pela casa, e poder, aqueles que os deputados assim entenderam, e poder ser aprovado, e poder cada vez mais melhorar a qualidade de vida de todos os goianos. 58 processos legislativos na pauta da sessão de hoje, e ainda o governo do estado envia projeto de lei que institui o programa Bolsa Estudo para fornecer auxílio a todos os estudantes do ensino médio. Outros destaques na reportagem de Luciana Martins. No pequeno expediente, a deputada Leda Borges agradeceu as felicitações pelo seu aniversário, comemorado dia 2 de novembro, e apresentou requerimento solicitando a CEDEM, relatório de gastos dos últimos três anos. O deputado Izo Moreira apresentou requerimento ao presidente da Goiás Turismo, solicitando que sejam instaladas placas, sinalizando os destinos de Cachoeiras e outros pontos turísticos, no município de Alto Paraíso. Os deputados doutor Antônio e Antônio Gomite usaram a tribuna para discutir sobre a PEC, proposta de emenda constitucional do governo, que chegou a Alego e prevê uma redistribuição do ICMS aos municípios. Qual será verdadeiramente o impacto da distribuição desse recurso, daquilo que vai tirar dos grandes municípios e daquilo que chegará aos pequenos municípios? Não tem clareza, não tem transparência. Eu acho que a Assembleia Legislativa não poderia aprovar essa PEC, enquanto não soubermos quem é que vai perder e por que vai perder. Porque no meio ambiente aconteceu isso. E, lamentavelmente, tem municípios que até hoje são penalizados. Sérgio Bravo, também da tribuna, pediu ao governador a redução do ICMS do combustível em Goiás. A Mauri Ribeiro defendeu o governo sobre o ICMS. Disse que a redução não é tão simples assim. Tira daqui e faz compensação, é põe a mim. Deputado Sérgio Bravo, não é assim. Não dá para você criar um fundo para se colocar dinheiro, para se recorrer. Na aprovação de matérias, foram aprovados projetos de deputados e do governo, como o que prevê medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie débitos em favor da Agência Goiana de Regulação. Aprovado também, projeto do governo que visa contratar crédito junto ao Banco Mundial e a mudança na estrutura organizacional da Goinfra. Já de autoria do deputado Virmontes Cruvinel, foi aprovado o projeto que institui a política de divulgação da lei Maria da Penha nas escolas. Chegaram nesta terça-feira na Alego, dois projetos do governo e que devem ser apreciados nas próximas sessões. Um vai distribuir absorventes às mulheres carcerárias, estudantes das escolas públicas e mulheres em extrema pobreza do estado de Goiás. O outro projeto é o Bolsa Estudo, que vai conceder um auxílio no valor de R$ 100,00 a cada estudante do último ano do ensino médio, desde que ele não apresente faltas. O objetivo do governo é dar este incentivo para evitar a evasão escolar. A maioria dos alunos da rede estadual, da rede pública, são alunos de baixo poder aquisitivo. Então isso acaba sendo também um complemento familiar para que as pessoas tenham uma melhor condição. A gente vai estar votando para dar qualidade de vida aos alunos e é um benefício que vai estar ajudando os alunos no estado de Goiás. Após a sessão, os deputados também se reuniram nas comissões. Em reunião extra, a comissão mista apreciou, entre outros, processo que define a execução de emendas parlamentares impositivas a qualquer momento. A CCJ também se reuniu depois da sessão ordinária. Quase 30 matérias foram apreciadas pelos parlamentares. Destaque para aprovação da GASE, a gratificação por atendimento aos sócio-educativos. Mas teve discussões. Estão criando 21 cargos de nomeação para o lugar dos efetivos que lá estão. Devolva, secretário. Coloque à disposição da unidade, sem apenar. O senhor está apenando quem trabalha e te ajuda, que é o administrativo também. Sou contra, senhor presidente. Já estão todos acomodados conforme relatório, inclusive com a nomenclatura que apresentei à deputada Leda. Então, quero pedir a todos que votem favorável à matéria, que possam, no plenário, defender, porque o sócio-educativo, sim, precisa dessa gratificação. O secretário Wellington faz um trabalho formidável na secretaria. Ao final da reunião, o presidente da CCJ, deputado Humberto Aydar, comentou sobre a produtividade da comissão e alertou sobre o acúmulo de processos já aprovados pela CCJ e que dependem de aprovação pelo plenário. Nós temos projetos aqui de toda natureza. E eu sou daqueles, deputada Leda, que entendo que todo projeto apresentado por qualquer deputado, seja ele da oposição, situação, novo de casa, velho de casa, todo projeto é importante. Até porque a construção de um projeto não é da noite para o dia. Aí ele passa pela CCJ, passa pela comissão mista e não é votado. Então, por experiência, nós corremos o risco de terminar o mandato tendo esses mil projetos, porque o número, Bruno, só vai aumentando. Hoje, por exemplo, nós tivemos coro, mas eu fiz questão de anotar aqui, nós votamos quatro projetos de deputados. E olha que tivemos a ordem do dia completa, quatro. Imagine quantas sessões nós vamos ficar aqui para votar esses mil projetos que estão literalmente encalhados. A violência contra a mulher tem sido discutida pelo parlamento com o objetivo de buscar a conscientização da sociedade e formular leis para combater qualquer tipo de violência. Violência contra a mulher. Esse é o assunto da entrevista realizada com a advogada Darlene Liberato. Assista a um trecho do programa com Andréa Santana. Estamos iniciando mais um ALEGO Entrevista, dessa vez com a advogada Darlene Liberato. Seja bem-vinda. Uma advogada que representa muitas mulheres aqui em Goiás. Mulheres que não têm condição, às vezes, de se defender. Não é isso, doutora? É um grande prazer estar aqui e, infelizmente, as mulheres vítimas de violência doméstica normalmente não têm condições financeiras de arcar com os custos de um processo. Então, em razão disso, eu optei por dedicar parte da minha vida, da minha história na advocacia, a defender os menos favorecidos, as pessoas que não têm condições financeiras para levar. Porque um processo já é muito dolorido emocionalmente para a parte mais fraca. E financeiramente também, porque quase sempre envolve mulheres e crianças menos favorecidas, que não têm condições financeiras, às vezes, de sequer se manter. Então, em função disso, eu dedico parte do meu trabalho para atender essas mulheres vítimas de violência. E, doutora, últimos dados agora, de acordo com o levantamento, é uma a cada três mulheres no Brasil sofrem violência, tanto sexual quanto física. E você acha que esse número aumentou devido à pandemia? O número de feminicídios aumentou muito. Aumentou muito. O perfil do agressor também mudou muito. O que acontece? Tudo agora, desculpa, é a pandemia. O que, na realidade, ocorreu é que, durante um certo período, todo mundo foi obrigado a ficar em contato com o seu companheiro. E, obviamente, isso implicou também na perda do emprego, implicou em crianças dentro de casa. E a maneira mais óbvia de se vingar dessa situação é, claro, agredir a mulher, que a menos, obviamente, em todos os casos, é a mais prejudicada, é a mais suscetível, tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque ela teve que trabalhar em casa, ela teve que cuidar dos filhos, ela teve que trabalhar online. E, em razão disso, também os homens perderam o controle. Obviamente, o homem agressor, ele não é comum, ele é uma exceção. Então, o homem agressor não é uma regra. Mas, infelizmente, o número de agressões aumentou muito. E, também, o número de divórcios também aumentou muito. E muitos homens se aproveitaram desse período de pandemia, onde as pessoas não estão sendo presas, nem por atraso na pensão alimentícia, não existe mais audiência de custódia, os processos são todos online. Então, o juiz é obrigado a analisar, naquele momento, sem a presença do agressor, se ele vai ser solto ou não. Com a superlotação dos presídios, obviamente, como na grande maioria ele é réu primário e tem bons antecedentes, o juiz imediatamente expede o alvará de soltura. Então, o que tem isso, essa mudança no poder judiciário e essa mudança no cotidiano fez com que a violência contra a mulher aumentasse muito. E, quando a gente pensa em violência contra a mulher, a gente vai logo para essa violência física. Mas temos também a violência sexual. E essa violência sexual não é, de forma muito simples, não é só aquele ato de penetração, que a mulher não permite. Mas é um toque, uma palavra. Explica um pouquinho como funciona essa questão de importunação sexual, que vai muito além, às vezes, dessa forma mais agressiva, de agredir a mulher de forma sexual. Exatamente. O Código Penal, tanto todas as leis, Código Penal, Civil, Código do Trabalho, as leis foram obrigadas a alterar em razão da mudança da vida das pessoas. Então, antigamente, para que se consumasse o crime de estupro, era necessário que fosse usado violência e que também houvesse a conjunção carnal, ou seja, a relação sexual. Atualmente, já existe o crime de importunação sexual. A importunação sexual é qualquer ato feito por um homem sem o consentimento da mulher. Por exemplo, ocorre muito em transportes públicos, homens que importunam, que encostam, que falam gracejos de uma forma violenta, de uma forma humilhante. Então, é importunação sexual através de telefone, de WhatsApp, de mensagens nas redes sociais. Então, tudo isso foi alterado no Código Penal, a legislação alterou para que os homens também paguem por esse crime de importunação sexual. Ou seja, uma cantada feita de forma agressiva é uma importunação sexual. E o estupro, ele não mais precisa de haver a consumação do ato sexual para que seja um estupro. o crime de estupro. Então, isso aumentou muito a pena dos agressores das mulheres. Felizmente, né? O programa Alego Entrevista completo, você acompanha em nosso canal no YouTube ou em nossa programação. E o deputado, o delegado Eduardo Prado, destinou emenda de dois milhões de reais para ser utilizada na aquisição de kits de robótica para escolas do município de Goiânia. Uma equipe da TV Alego acompanhou a solenidade de entrega desse recurso para a educação. A brincadeira favorita dos jovens de hoje em dia está bem diferente. Tem notebooks, peças de motores, sensores, microcompensadores e outros componentes que já são utilizados na robótica. E essa modernidade está chegando também nas escolas municipais de Goiânia. O deputado estadual e delegado Eduardo Prado destinou uma emenda para a aquisição de kits de robótica. Vamos agora com esse valor montar mais um laboratório maker, mais uma escola. Então quero aqui agradecer em público o deputado estadual delegado Eduardo Prado por esse acordo, essa parceria com a Prefeitura de Goiânia, principalmente com a educação, porque isso nós iremos com certeza alavancar e mais na frente teremos um futuro brilhante para as nossas crianças. O secretário de Educação, Wellington Bessa, diz que os kits trazem esperança, já que a pandemia trouxe um déficit e a educação precisa se conectar e alcançar novamente os alunos. Hoje nós temos condições de levar a esses estudantes, a nossa comunidade goianiense essa esperança de que dias melhores virão. Investir na robótica aqui no município de Goiânia para que a gente possa ter o aproveitamento desses alunos, o ensino da robótica e também o desenvolvimento de uma maior atenção, de uma maior participação dos alunos em sala de aula. Defensor dos educadores e da educação na Assembleia Legislativa de Goiás, O deputado estadual Eduardo Prado já investiu na educação cerca de 3 milhões de reais em emendas impositivas. Segundo ele, investir na educação é essencial para o crescimento do país. A robótica é algo primordial para a evolução da maneira de se fazer ensino. Fico muito lisonjeado e emocionado sabendo que eu estou contribuindo para a evolução de Goiânia na educação, para a evolução do Estado de Goiás e também para o nosso Brasil. A solenidade contou também com a participação da secretária de Relações Institucionais, Valéria Peterson, que diz que o kit contribuirá muito com o estímulo do raciocínio lógico, criatividade e o trabalho em equipe, dentre outras vantagens. Quando você pega uma caixinha de robótica e coloca na mesa, eles sabem como montar, eles sabem como fazer. E aí, quando você programa e a robótica ela tem níveis, vai subindo o nível de acordo com o conhecimento da criança. E tem uma coisa interessante, você não trabalha um projeto sozinho, você tem que trabalhar em equipe. Então, a criança tem que saber trabalhar em equipe, dividir funções, e a criança aprende brincando, de forma criativa. A aula não é igual. A expectativa é que a robótica chegue a 170 escolas até o final do ano que vem. Serão 108 mil educandos beneficiados. São crianças que vão desenvolver com seus futuros gestores do nosso estado, empresários, médicos, advogados, delegados, enfim, pessoas que vão fazer a diferença. O projeto de lei que tramita na Lego tem em vista o incentivo à caminhada e o cicloturismo no caminho de Cora, uma rota que passa por cidades históricas em nosso estado. O caminho de Cora-Coralina é uma rota que mistura o melhor do interior de Goiás. História, gastronomia, natureza, cultura. São 300 quilômetros que passam por cinco cidades históricas, oito povoados e mais de 20 igrejas e parques. O nome desse roteiro é uma homenagem a uma grande poetisa, Cora-Coralina, que nasceu e cresceu nessa região. O passeio cruza também por reservas ecológicas, cachoeiras, fazendas com sedes antigas, ruínas de lavras de ouro, casarões do período colonial e construções centenárias. É um trecho muito bonito, muita IP, muito cega machado, muita árvore, muita planta colorida, muitos animais. O percurso foi planejado para o cicloturismo. O marco zero é na cidade de Corumbá de Goiás, que fica a 115 quilômetros de Goiânia e o ponto final na cidade de Goiás. Muitos optam por fazer o circuito de bicicleta ou até mesmo a pé com a mochila nas costas, como foi o caso de Valdir Lemes. Ele diz que a experiência é única. Vale a pena você usufruir das belezas que o caminho de cor oferece principalmente com os animais exóticos que você se depara pelo caminho. Percorrendo esses mais de 300 quilômetros é que você vai entender o que é que nós estamos falando. Pensando no resgate cultural histórico e também na valorização das belezas da região, parlamentares da Assembleia Legislativa de Goiás a pensaram, ou seja, uniram em uma só proposta um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa para incentivar essa caminhada e o cicloturismo no caminho de Cora Coralina. Nós temos ali vários pontos de atração. Nós temos pontos onde pode-se parar para uma leitura. Nós temos durante toda a caminhada trechos esculpidos com poemas. Então, sim, é um caminho que nós temos que divulgar para o mundo. Esse foi o intuito do nosso projeto. O caminho de Cora é viável e nós precisamos muito de apoiar todas as pessoas que querem fazer dele cada vez mais consolidado para que o Estado de Goiás tenha um trecho de longo percurso como é o caminho de Cora e consolidado este nós possamos abrir vários outros no mesmo sentido. E o seu Alego News de hoje fica por aqui. A você, um forte abraço, uma ótima noite e até amanhã. tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti